Espaço aberto para a segurança. Você vai saber, tintim por tintim, sobre o airbag. Esse equipamento ainda gera muitas dúvidas. Algumas enviadas pelo telespectador Marcos Roberto de Colatina no Espírito Santo vão ser esclarecidas agora. O airbag foi patenteado em 1952 nos Estados Unidos e começou a ser usado em carros na década seguinte. Naquele país, todos os veículos produzidos desde 1998 saem de fábrica com dispositivo tanto para o motorista quanto para o passageiro. No Brasil, ele só passa a ser obrigatório a partir de 2010, gradativamente até 2014. Uma pesquisa realizada pelo SESV, Centro de Experimentação e Segurança Viária, mostra que se o equipamento fosse usado em larga escala aqui no Brasil, salvaria 490 pessoas por ano. Ou seja, 1,4% das 35 mil que morrem no trânsito. Poderia ainda evitar ferimentos em mais de 10 mil pessoas. Isso reduziria o impacto aos cofres públicos em cerca de 315 milhões de reais anualmente. O airbag é composto por uma central eletrônica que determina o grau do impacto medido por sensores. Um sinal é emitido para o gerador de gás e infla a bolsa de nitrogênio em 0,25 milésimos de segundo. Cinco vezes mais rápido que um piscar de olhos. Ela murcha logo depois para evitar sufocamento e permitir que a pessoa se mova. O equipamento diminui a chance de levantar graves no rosto, peito e coluna, numa colisão forte e frontal. Mas pode surtir efeito contrário se utilizado de forma inadequada. O correto é o motorista manter distância de 25 centímetros em relação ao volante e o passageiro de 40 centímetros do painel. Os ocupantes precisam evitar também o cigarro na boca e objetos pontiagudos no tórax, como canetas, óculos, chaves e celular. E não devem colocar o pé sobre o painel. O aconselhável é que somente pessoas com mais de um metro e meio viajem na frente. No caso do transporte de mulheres em estágio final de gestação e doentes, o sistema deve ser desligado. Vale lembrar que o airbag só é eficaz se usado junto com o cinto de segurança. O pré-tensionador faz parte do sistema. Ele é uma cápsula que encurta o cinto de segurança em torno de 150 milímetros, em alguns casos, até mais ou menos. Prendendo assim, então, a pessoa, o condutor ou a vítima que está dentro do carro, mais próximo ao banco, para evitar que ela vá de encontro ao painel do veículo. O airbag não precisa de manutenção. Ele dura o tempo em que o carro durar. Se algum dia houver um defeito, uma luz vai acender no painel. Pode ser um mau contato ou um problema em um dos componentes. O reparo é fácil. Agora, quando há batida, a coisa complica. Será necessário levar o veículo a uma oficina especializada ou a uma concessionária. Existem casos em que é possível repor apenas uma das bolsas e o anel do volante. Em outros, todo o sistema terá que ser trocado, o que pode significar perda total se o automóvel estiver segurado. O custo do serviço vai de R$ 700 a R$ 30 mil, dependendo do valor do carro e da quantidade de airbags. Alguns importados chegam a ter 10 bolsas. Outro cuidado importante é prestar atenção na hora de comprar um carro usado. Como saber se o airbag já foi acionado e se colocar um outro certinho no lugar, hein? Tem gente que põe a bolsa deplagrada para dentro do arco e costura. Mas é claro que se houver um acidente, ela não vai funcionar. Já pegamos aqui na oficina o painel todo apagado, sem problema nenhum de airbag. Numa revisão rotineira, a gente faz toda uma leitura do sistema eletrônico do carro. É onde a gente descobre que o airbag não está ativado. Aí você começa a procurar para ver onde está o problema. Ele fala que está com o problema num cinto ou está na central. Aí você tira o painel. O pessoal coloca uma fita preta atrás da lâmpada para não aparecer lá no painel. Quanto da malandragem existe por aí? Para evitar dor de cabeça, procure quem entende do assunto para que você tenha segurança garantida.